Um vídeo muito pedido aqui nos comentários dos vídeos do canal É como fazer a importação de desenhos DXF para o FreeCAD e conseguir fazer a edição Eu vou mostrar isso nesse vídeo, logo depois da vinheta Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves E neste vídeo nós vamos aprender a importar um arquivo com a extensão DXF Que seria aquela extensão do AutoCAD para dentro do FreeCAD E além disso, nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer a edição desses elementos dentro do FreeCAD também Então aqui vamos abrir um arquivo novo Vamos entrar aqui na bancada Draft Então a gente está colocando aqui a bancada Draft Vamos vir importar um desenho que eu já deixei pronto aqui Que seria esse chapa Então aqui é um exemplo simples Mas o que nós precisamos abordar aqui é exatamente o que? Qual é o conceito que nós vamos precisar fazer Para poder converter esse arquivo dentro do FreeCAD Então selecionando aqui esse elemento Observe que ele está selecionando esse shape 004 aqui Nós vamos transformá-lo usando aqui essa bancada Nós vamos transformá-lo usando essa ferramenta De juntar objetos No caso, é um objeto só Mas nós vamos pensar em que? Pensar que nós estamos trabalhando com layers, né? Então aqui eu já fiz uma conversão Mandei esse cara Como se fosse um dos elementos Vou pegar esses quatro Essas quatro linhas aqui que compõem esse retângulo Vou fazer a mesma coisa Pode ver que ele criou ali um wire Então nesse shape 004 Eu vou pegar fazer o que? Eu vou buscar aqui, ó Converter bidirecionalmente Então faço uma conversão Pode ver que ele criou um sketch para esse cara aqui E à medida que você faz a seleção E escolhe essa opção aqui em cima Ele vai criando os sketches Então quer dizer Se você tiver quatro elementos Ele vai criar quatro sketches diferentes Então isso daí pode ser o que? Pode ser uma desvantagem Se você vai trabalhar com vários elementos Mas se você fizer uma opção Em que você consiga trabalhar De maneira a poder editar isso daí De uma maneira mais fácil Beleza Agora aqui eu vou fazer a mesma coisa com esse wire Vou pegar Converter Ele vai criar um outro sketch aqui Então com esses elementos criados O que eu posso fazer agora? Eu posso vir aqui, ó Vou salvar esse arquivo primeiro Para não ter nenhum problema Então Eu vou Colocar o nome aqui como Chapa exportada Chapa exportada não Chapa importada Opção para salvar Venho aqui agora E vou apagar Este elemento Apagar este shape Também E vou apagar este outro elemento aqui Então com isso nós temos o que agora? Nós temos os Esquetes montados Então agora o que você vai fazer? Você vai vir aqui Trocar para a bancada Esquetcher Trocou para a bancada Esquetcher Você pode selecionar Os dois Esquetes que foram criados Aí você vem aqui Em esquete E unir esboços Pode ver que ele criou Um único sketch agora aqui Então o que você pode fazer? Este único sketch que foi criado agora Você vai poder fazer o que? Você vai poder apagar os outros Então eu vou apagar este primeiro E vou apagar este segundo Ele transformou aquilo que era em dxf Ele transformou no arquivo Que você vai conseguir editar Utilizando o FreeCAD Então aqui ó Com os elementos do Que você acabou de fazer aqui Selecionado Você alterna aqui Para a bancada Parte Design Então ele alterou ali Alternou para a bancada A parte Design Eu posso criar um corpo A partir deste elemento Que eu selecionei Seleciono o plano No caso ali XY Que é o que está aparecendo Para nós Dou um OK Pode ver que ele criou Um sketch A partir de onde? A partir do corpo Que você criou Vindo do arquivo Que foi importado E já editado inicialmente Então com esse sketch criado O que você pode fazer agora? Você pode aplicar a extrusão Por exemplo Observa que ele já está fazendo aqui A extrusão do elemento Fiz um elemento pequeno Só para poder mostrar o conceito E nós temos aqui A nossa peça Que veio importada Em dxf Nós conseguimos fazer a transformação Aqui dentro do FreeCAD Para poder ser feita a edição Então agora você pode trabalhar aqui Com qualquer Da mesma forma Como nós já trabalhamos Com os outros elementos Normalmente Utilizando a bancada A parte Design Esse vídeo Foi um vídeo muito pedido Para poder entender Como funciona Esse tipo de importação E de edição Utilizando o FreeCAD Dos elementos Que vem Com a extensão dxf Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Acompanhe também Nas redes sociais Prof.alexandrineves No Instagram E o grupo do Telegram Tem o link Aqui na descrição Desse vídeo Se você gostou Deixe seu like aí Se você não está inscrito No canal Se inscreva no canal Ative as notificações Que vem mais coisa boa Por aí E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo